Vamos resolver essa equação do primeiro grau de maneira mais rápida. Aqui é o seguinte, para começar a resolver, tudo que tem x, ou seja, a incógnita, vai para um lado, o que não tem vai para o outro, beleza? E aí, quando eu troco de lado na igualdade aqui, eu troco a operação. Aqui vai ficar, então, 4x mais x igual a 12, que já está lá do outro lado, mais 3. Agora, aqui, você percebe que vai dar 5x igual a 15. Então, o valor do x vai ser igual a 15 dividido por 5, que é igual a 3. Então, de maneira muito rápida, prática e simples, resolvemos uma equação do primeiro grau. Mas por quê? O importante não é a gente saber fazer de maneira mais rápida, e sim entender por que essas coisas acontecem. Por que o x está negativo, vai positivo, o menos 3 vai positivo para o outro lado, o 5 passa dividindo, etc. É o seguinte, olha só. Na verdade, como isso daqui é uma igualdade, tudo que você faz de um lado da igualdade, você tem que também fazer do outro. Então, por exemplo, a primeira coisa, como eu quero tirar esse x daqui, fazer com que ele vá lá para o outro lado, é eu somar x em ambos os lados, para manter a igualdade. Ao fazer isso, magicamente, esse menos x aqui com esse mais x vão se cancelar, vai dar zero. E a gente diz que esse menos x vai para o outro lado somando. É sempre com a operação inversa. A mesma coisa com esse menos 3, como eu quero que ele saia daqui, eu vou somar 3 de um lado. Como eu somei de um lado, vou somar do outro também. E, novamente, de maneira mágica, menos 3 mais 3 dá zero, ele some de um lado e aparece do outro magicamente somando. Mas é porque eu faço a mesma operação. E é sempre a operação inversa daquele número que eu quero cancelar. Agora, aqui é o seguinte, eu vou ter 4x mais x, que vai dar 5x. E eu vou ter 12 mais 3, que vai dar 15. Como eu quero saber o valor do x isoladamente, repara que o 5 está me impedindo de fazer isso. Então, eu vou ter que jogá-lo lá para o outro lado. Só que, na verdade, eu não estou jogando 5 para o outro lado. O que eu estou fazendo aqui é dividindo ambos os lados da igualdade por 5, porque o 5 está multiplicando x. Então, o que eu faço de um lado, sempre a operação inversa, o inverso da multiplicação é a divisão, então eu divido por 5. Tudo o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro também, para manter a igualdade. Então, 5 dividido por 5 dá 1, me sobra apenas 1x aqui. Então, x vai ser igual. Aí, eu digo magicamente que o 5 passa dividindo, só que não, eu dividi em ambos os lados por 5. E 15 dividido por 5 vai dar igual a 3. Repara, eu cheguei no mesmo resultado. E, óbvio, não importa a maneira como você resolva, você tem sempre que chegar no mesmo resultado. O importante é que você compreenda por que as coisas acontecem, para não apenas memorizar. Porque memorizando, isso abre uma margem muito alta para você cometer erros bobos e acabar perdendo uma questão por conta de memorização e matemática não é decoreba. Então, aqui, ó, não é decoreba. Nós temos que entender muito mais do que decorar procedimentos. Beleza, pessoal? Ficou o recado para vocês. Então, é isso. Meu nome é Rafael Procopio. Se você curtiu, deixe o seu like, compartilhe com todo mundo. Vamos viralizar matemática e vamos sempre juntos que o seu sucesso está garantido. Um grande abraço. Tchau, tchau.